Vai rolar a bola, autoriza o árbitro, bola rolando, está rolando, ABC e Alecrim, decisão da Copa Rio Grande do Norte, decisão do segundo turno do Campeonato Potiguar, aí pra bola o Lúcio Flávio. Boa bola, hein? Pro Luiz Felipe, no fundo, chegou, cruzamento na boca do gol, soltou o goleiro, tem sobra! Rasga por baixo, chega Felipe Potengi pra evitar o que seria o primeiro gol do ABC. O Erivelton tava preparado pra enfiar o canudo na bola e fazer o primeiro. Aí o Joanes Carioca puxou pro meio o Joanes, abre o espaço, Joanes na frente, chegou, Bruno do Pitô! Gol! É do ABC! É do artilheiro! Nando! Há uns 18 minutos do primeiro tempo na jogada do Joanes Carioca. Joanes Carioca, que jogada pro Nando Caracara, chegou, Nando! Gol! Gol! É do ABC! É do artilheiro! Nando! O segundo dele no jogo! Autoriza o árbitro, bora rolando pro segundo tempo! Rebola tocada na frente, devolução é muito bom! Erivelton mudou pra fora! A jogada foi muito boa! O Erivelton teve uma condição de batida pro gol! Ele apontou pro Nando! Não sei se a intenção foi o cruzamento! Fez a tabela com o Alan, tá aí o Geilson, pedalou, curtindo uma de atacante, Geilson, vai daí, mandou o zagueiro pro gol, deu sobra! Chegou pro Doda, abre o espaço, Doda, mandou pra fora! Teve uma grande oportunidade o Doda! Abre o espaço pro pé direito, era só caprichar, ele se lamenta! Tem um espaço até pra ampliar um pouco mais o marcador, 2x0 é sempre o resultado! Perigo, olha aí! Joanes Carioca, botou na frente, Joanes Carioca, passa pra fora! Levou o azar, tentou um chute com o pé esquerdo, ela passou muito perto, ele ganhou a dividida, chegou, bateu, consciente, tentou tirar do Messi, ela foi pra fora! Deu no Felipe, hein? O passe foi ruim, Joanes Carioca, botou na frente, Joanes, defendeu o Messi! Defendeu o Messi! Joanes Carioca vai terminar o jogo, apita o árbitro! O ABC é campeão da Copa Rio Grande do Norte! O ABC é finalista do Campeonato Portuguai 2016!